Uma bola redonda Chegando na praia de carne de vaca Praia de carne de vaca Belíssima praia Olha a galera do Jongoma aí Lugar maravilhoso Carne de vaca Praia belíssima Olha só que praia lindíssima Olha lá Lindíssima praia Olha Aqui estamos numa sexta-feira Numa segunda-feira Perdão Estamos numa segunda-feira aí Uma praia Calma Você vê que não tem ninguém Olha Ela é um povoadozinho pequeno Fica num povoado Mas ela é linda essa praia Olha pra aí É um povoado É um povoado Aqui do Jongoma Olha aí Desfrutando da praia Olha Rodrigo Rodrigo Olha 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 Olha